Ronaldo, eleto do Youtube. Acesse o canal. A Nike patrocina o Neymar, e a Adidas patrocina o Mestre E eu também sou jogador, mas só joga é o pra dentro E o que tiver rolando, só bebe em gol Bramba, Skol, Latinho Longue Mec, deixa o Bebo Alegre patrocina, nós não bebe Bramba, Skol, Latinho Longue Mec, deixa o Bebo Alegre patrocina, nós não bebe Bramba, Skol, Latinho Longue Mec, deixa o Bebo Alegre patrocina, nós não bebe Bramba, Skol, Latinho Longue Mec, deixa o Bebo Alegre patrocina, nós não bebe Show! É o Mordinho do Piseiro Que delícia, hein? E eu tô pagando sete da latinha, pra eu chapar vai um a dezessete A Nike patrocina o Neymar, e a Adidas patrocina o Mestre E eu também sou jogador, só que joga é o pra dentro E o que tiver rolando, só bebe em gol Bramba, Skol, Latinho Longue Mec, deixa o Bebo Alegre patrocina, nós não bebe Bramba, Skol, Latinho Longue Mec, deixa o Bebo Alegre patrocina, nós não bebe Patrocina o Gordinho Vamos tomar trachaça, é show papá É o Mordinho do Piseiro Que bom! Show! É o Mordinho do Piseiro Que delícia, hein? Eu tô pagando sete da latinha, pra eu chapar vai um a dezessete A Nike patrocina o Neymar, e a Adidas patrocina o Mestre E eu também sou jogador, só que joga é o pra dentro E o que tiver na frente, eu tô bebe em gol Bramba, Skol, Latinho Longue Mec, deixa o Bebo Alegre patrocina, nós não bebe Bramba, Skol, Latinho Longue Mec, deixa o Bebo Alegre patrocina, nós não bebe Bramba, Skol, Latinho Longue Mec, deixa o Bebo Alegre patrocina, nós não bebe Bramba, Skol, Latinho Longue Mec, deixa o Bebo Alegre patrocina, nós não bebe Patrocina o Gordinho Vamos tomar trachaça, é show papá É o Gordinho do Piseiro Que bom